Nesse vídeo, demonstraremos como é fácil instalar a nova videocampainha Wi-Fi da AGL. O primeiro passo é definir onde você vai instalar o produto. Esse suporte já acompanha, ele pode ser parafusado ou colado através de uma fita dupla face. Neste caso, optamos em utilizar uma fita dupla face por ser um escritório, um ambiente interno. Então agora, depois, basta colocar ele na posição e parafusar utilizando uma chave de fenda. Então você deve parafusar esse parafuso para que o produto fique bem fixo. Depois de instalado, você pode verificar que o produto possui um design bem bacana, ele é bem fininho e você consegue fazer a instalação em poucos minutos. A campainha do lado interno é bem simples e fácil de instalar. Então você deve plugar ela em uma tomada. Aqui então você pode verificar que ela já vem com um plug padrão brasileiro. Basta conectar ela na tomada até uma distância de 15 metros. A configuração pelo aplicativo foi demonstrada no vídeo anterior. Então o funcionamento. Quando você pressiona a campainha, ela vai conectar no seu Wi-Fi e assim que ela conectar, ela vai te mandar uma notificação. Você pode atender ou você pode recusar. Para atender uma ligação ao vivo, você deve clicar na notificação que chega para você em poucos segundos. Se você não clicar, um vídeo de 15 segundos ficará salvo nessa tela. Passando o dedo, você consegue atualizar e ver todos os vídeos e fotos das últimas pessoas que acionaram a campainha. E aí Obrigado.